Mais novo Mais novo Corola tá passando, tá sarrando na Ela é reca Ela tudo quebra o pescoço, seu olheto na favela Toma catucada Nessa perereca Petereteca Mais Novo Mais Novo Pra corola, pra corola, pra corola Corola tá passando, tá sarrando na piranha Corola tá passando, tá sarrando na novinha Tá sarrando na novinha Tá sarrando na sarrando na rosa Tá sarrando na sarrando na rosa Ela, ela tudo quebra o pescoço, seu olheto na favela Toma, toma, toma catucada Toma, toma catucada Nessa perereca Toma catucada Nessa perereca Nessa, nessa, nessa perereca Nessa, nessa, nessa perereca Peter Teca Peter Teca